Música Então é isso turma Estamos aqui do MDM Chegou no final do expediente Um cliente nosso Com o carro Fazer aquela revisão Não é nem uma revisão É só um serviço Depois eu vou fazer uma revisão aqui Pra nós trocar essa junta Trocar o óleo Hoje ele só quer trocar a correia externa Essa correia aqui de fora Tá aqui A correia As duas correias externas E o tensor O tensor tava Rapaz Tá vendo como é que tava aí A desgastada aqui Tá vendo a ondulação no tensor E o filtro de cabine pessoal Olha o estado do filtro de cabine Ele tá todo troncho assim Porque foi colocado num posto Foi no posto e trocaram Olha como é que o cara troca o filtro A sujeira ok É porque ele filtrou Mas ele todo amassado assim É porque foi encaixado de forma errada E aqui temos o serviço Como é que o cliente nosso antigo aqui Seu Leonel Olha ele aí Oi Seu Leonel Oi E aí Seu carro aqui na oficina Oi É pra você falar Ó Já faz uns 18 anos Que eu trago o carro aqui nessa oficina Aqui na Águia Que eu gosto muito aqui Porque eles arrumam bem arrumado E outras oficinas aí Ó Você viu a situação do ar aí Foi posto errado E eu fiquei sofrendo uns par de tempo aí Então aqui não Aqui é tudo revisado As peças Olha certinho o carro da gente Então eu gosto muito Eu não tenho carro Toyota Não subiço Mas tem esses carros aí da Fiat Mas direto Eu tava aqui no Neto aqui Nessa oficina aqui E aqui conserta menos O empregado dele aqui Tudo bem Boa E faz serviço bem feito Aí pessoal Depoimento do cliente Cliente nosso aí Desde sempre Ô seu Leonel Fiquei até emocionado agora Com essas palavras O senhor Leonel Chegou aí agora Falou troca essa correia pra mim aí Então a gente troca pra ele aí Fim da experiência Então aqui ó Rapaz Essa foi boa hein galera Esta foi boa Deixa eu prender o microfone aqui E como eu falei pra vocês Pera Deixa eu voltar aqui Deixa eu Deixa eu ver como é que tá o foco Como eu falei pra vocês galera Nem esperava rapaz Ele pediu pra falar E falou que ele Espontaneamente Vocês viram Que coisa Nem esperava que ele ia falar Tão bem da gente assim Mas valeu Senhor Leonel Obrigadão hein Nossa Fiquei até Esse momento assim Me traz lágrimas aos olhos Aquele suor hétero Que sai do olho da gente Nesses momentos Reconhecimento Ele falou de 18 anos De 17 anos Desde a época que era lá na frente Quando ele tinha um saveiro quadrado Ele sempre teve saveiro e estradinha Ele sempre teve saveiro e estradinha Fiquei até a época que ele tem um saveiro e estradinha E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.